E em Prudente, a Polícia Civil esclareceu um homicídio registrado na segunda-feira. A gente, inclusive, contou pra você aqui no nosso SBT Interior. É daquele homem de 29 anos que foi encontrado ensanguentado numa avenida e que depois morreu assim que foi socorrido, né? Ele era um assaltante que marcava encontros com outros homens em salas de bate-papo na internet. O que acontecia? Ele ia lá, começava ali o flerte pela internet, combinava ali o encontro pessoal, quando a vítima chegava, ele anunciava o assalto. Só que nesse último roubo, ele se deu mal. De acordo com o delegado Pablo França, a vítima de 42 anos, acabou matando o criminoso durante o assalto. Vamos ouvir o que o delegado falou sobre o caso. Em determinado momento, ele dissimulou que estivesse tendo um desmaio, foi o suficiente pra chamar a atenção ou distoar a atenção do criminoso e acabou entrando em luta corporal ainda, com o carro em movimento. Ele teve várias lesões de defesa mesmo na mão, no pescoço e golpeou o seu algoz. Em tese, ele agiu sim em legítima defesa, haja vista não só a sua versão, quanto a localização de outra vítima. E, em sendo assim, por momento ele continuará respondendo o processo até a decisão final do Poder Judiciário, mas em liberdade. Nós temos a convicção que tivemos vários outros casos e por isso a divulgação. E o modo é este mesmo. As vítimas são predominantemente homens, que entram em salas de bate-papo de internet, no setor de Presidente Prudente e acabavam marcando encontros. Nós acreditamos que existam vítimas de Assis até aqui Presidente Prudente. Por isso que tem que sempre tomar muito cuidado, meu amigo, você que está em casa, minha amiga que está acompanhando o nosso SBT interior, tem que ter muito cuidado para marcar encontros aí com pessoas que você não conhece, seja em aplicativos de relacionamento ou então em salas de bate-papo, como foi esse caso que nós mostramos agora. Pessoal, sempre que você vai fazer um encontro, marque com a pessoa em um local público, que outras pessoas consigam visualizar ou avise um amigo, uma pessoa conhecida que você está indo se encontrar com essa pessoa, desconfie de quem não dá telefone, de quem não quer passar muitos detalhes. Naquela velha máxima, precaução é sempre fundamental, é sempre melhor pecar pelo excesso de precaução do que acabar se envolvendo numa enrascada. Nesse caso aí, é claro, nunca ninguém pode reagir, mas nesse caso, na hora do desespero, a vítima acabou reagindo. Mas ela poderia ter sido o contrário e ela poderia ter sido morta, por exemplo, por esse assaltante.